Fala pessoal, beleza? Aqui tá pra vocês aqui, é o Paulo, galera, e bom, no vídeo de hoje vim trazer pra vocês aí três aplicativos onde você pode estar ganhando dinheiro com a internet e são aplicativos onde você pode tirar dinheiro todo dia e o melhor de tudo pode retirar pelo Pix, então fica até o final desse vídeo que eu vou explicar tudo passo a passo Fala pessoal, beleza? Aqui tá pra vocês aqui, é o Paulo, galera, e bom, no vídeo de hoje vim aí trazer pra vocês esses três aplicativos muito bons onde você pode estar conseguindo dinheiro aí todo dia pelo Pix mesmo, você saca e até três de úteis cair na sua conta o dinheiro e o melhor de tudo é que o mínimo de saque desses três aplicativos é muito baixo, por isso que eu falo que você pode sacar aí todo dia E antes de eu começar aqui, pessoal, só quero me apresentar, o meu nome é Paulo, e aqui nesse canal tem vídeo todo dia sim, dia não, às 11 horas Então dia sim, dia não, 11 horas da manhã, vídeo novo aqui pra vocês ensinando aplicativos onde você pode estar ganhando dinheiro com a internet Então se você quer ficar rico aí apenas usando a internet, se inscreve aqui nesse canal que eu garanto que você não vai se arrepender Como que são muitos aplicativos, não vou enrolar muito vocês, então bora direto pro vídeo Então rapaziada, o primeiro aplicativo que eu vou trazer pra vocês é o Easy Money, tá bom? Esse aplicativo aqui, o Easy Money, você consegue tirar dinheiro aí com ele todo mês e o melhor de tudo Pode ver que eu tenho R$24 nesse aplicativo e é muito simples de ganhar dinheiro dentro dele Você pode indicar amigos ou você pode completar missões bem fáceis dentro desses aplicativos Como que esse é o primeiro, tá? Ele é um pouquinho, vai melhorando ao decorrer do vídeo, tá bom? É o primeiro, o melhor É o último, claro, né? Porque eu vou deixar o melhor pro final, então é isso Então bora lá O primeiro aplicativo que o download pra ele tá aqui na descrição, tá bom? O link pra aludir o código, que o meu código no caso é o 750224 Tá aí na descrição, o primeiro link é o link desse aplicativo E a segunda palavra embaixo do link aí vai ser o código desse aplicativo Que é o 75025 Esse aqui, que tá aparecendo aqui embaixo É o seguinte rapaziada, esse aplicativo ele é muito bom pelo seguinte fato Pode ver aqui que na forma de saque dele, ó Já aparece a opção Pix E aqui já aparece o mínimo de saque Que o mínimo de saque dele é R$5 E é muito fácil de você conseguir essa meta, né? Porque são só R$5 O próximo ali é de R$6 Mas os R$5 é apenas no seu primeiro saque O próximo é de R$6, não muda muita coisa não, tá bom? Mas o próximo saque que você tem que fazer é de R$6 Depois você fizer o de R$5 Aparecido com o Clip Claps Onde você tem um saque pelo PayPal de, se não me engano, são R$10 Então dá R$0.50 Você pode fazer um saque só pra testar mesmo se tá dando tudo certo Então conseguiu seus R$5, já pode sacar ali, tá perfeito Depois o máximo que você pode fazer por dia ali vai ser R$15 Mas é ótimo, tá bom? Então é muito fácil de poder sacar e tudo mais Aqui tem a opção PagBank também Se caso você utilizar o PagBank é a mesma coisa Então é isso rapaziada Como que eu faço pra você conseguir ganhar dinheiro nesse aplicativo? Vou mostrar aqui no início do vídeo pra vocês Pode ver aqui na aba Convidar O que aparece quando você indica o amigo Depois de convidar seus amigos para completar com sucesso duas ofertas Você receberá R$5.010 moedas Então depois que ele completar duas ofertas Eu já vou explicar o que são essas ofertas Você vai receber os seus R$5.010 moedas ali E você também receberá 10% de tudo que seu amigo concluir Tudo que seu amigo ganhar Então tudo que ele ganhar com missões ou indicando amigos Você também vai receber por isso Então é muito bom que você indique muitas pessoas Vai que você indique alguém aí que convide mais de mil pessoas Isso vai te gerar uma grande quantidade de moedas Que você pode estar retirando na hora que você quiser Então prontinho Já ensinamos como que convida aqui Agora como faço pra completar as ofertas As ofertas são essas missões aqui na aba inicial Tá bom? Pode ver aqui embaixo tá as ofertas E como funciona? Pode ver que cada oferta vai me gerar uma renda Vai me gerar uma quantidade de moeda E aqui eu posso escolher qualquer uma Como funciona? É que eu baixa e jogue Esse aqui eu vou escolher o que tá dando menos aqui Que normalmente o que dá menos é mais fácil Aqui a missão dele é só baixar Tá bom aqui ó Aqui disponível pra lá assim Baixar o dele em crash shot E pronto Baixar e abrir tá bom O primeiro passo é baixar Pode ver aqui ó O primeiro passo ali em cima é baixar E o segundo passo ali embaixo é abre e use Então baixou Usou o aplicativo Normalmente você usa uns 5 minutinhos aí Só pra estar computabilizando E já volta pro aplicativo E você já completa essa missão na hora Então pode ver que só pra completar essa simples missão Que é só baixar e usar Você já vai receber ali Suas mil moedas E o mínimo de cycle ali você precisa Acho que Deixa eu ver Só conferir Você precisa de 75 mil moedas Pra você conseguir tirar os 6 reais Eu vou contar como os 6 reais Porque os 5 é só uma vez Então rapaziada As ofertas são essas Seu amigo vai ter que fazer duas missãozinhas Dessa Pra você poder receber esse dinheiro E contando Você já vai receber também Os 10% que ele recebe Então esse aí foi o primeiro aplicativo Rapaziada Agora bora direto pro segundo aplicativo O segundo aplicativo Rapaziada É o Reward Tá bom É esse aplicativo aqui E ele É na mesma pegada Ele funciona de uma maneira Muito simples Já vou mostrar aqui pra vocês logo A forma de saque dele O único probleminha desse É que o saque dele É pelo Paypal Então o saque dele É 10 dólares Pelo Paypal Mas você precisa apenas De 10 mil moedas Pode ver que eu tô com 50 Que esse aplicativo é novo Então não convidei ninguém Com ele ainda Mas já vou explicar pra vocês Como funciona Então sacou 10 dólares Lembrando que 10 dólares Vai dar 56, 52 reais Não sei quanto tá o dólar atualmente A gente vai dar uns 52 reais Por aí E tá maravilhoso Já pra um saque O primeiro saque Que você vai fazer no aplicativo Aqui tem o histórico Não tem o saque Então aqui o mínimo de Que eu fiz foi O máximo É 50 O máximo de saque E aqui como funciona Aqui na minha inicial Você pode ver ali Que tem convite de amigos Aqui aparece o meu código Que também vai estar na descrição O link pra download Do aplicativo E o link do meu código Onde você pode estar instalando O aplicativo Pode ir ali com o meu código HINN3T Então é isso Entrou, usou o código Você já vai começar aí Com uma quantia de moedas Se não me engano aqui Quando você convida o seu amigo Você vai ganhar 100 moedas E você vai ganhar 5% Do que o seu amigo Ganhar pro resto da vida Então Você vai ganhar 100% O Otero 10 Que é 5 E você vai receber 100 moedas 100 moedas Já é bastante coisa Porque você precisa de 10 mil Pra poder fazer o primeiro saque Então já vai fazer aí 1% É 1% aí Da missão Então se você convidar 10 Se você convidar 100 Você consegue sacar 50 reais Essa métrica Assim mais ou menos Claro que é uma quantidade Muito grande Pessoas que você Precisa convidar Só que O aplicativo é muito pouco conhecido Então É bem fácil de você encontrar Pessoas que nunca baixaram Esse aplicativo Que vão baixar Pra te ajudar Ou pra mesmo ganhar dinheiro com isso Então é bom que você use Grupos De divulgação Pra jogar esses aplicativos Agora rapaziada Aqui como funciona Na tela inicial Aqui tem a aba Recomendando você Indicar amigos Aqui tem um dele O log gan Todo dia que você pode fazer Então aqui Vim aqui Coletei mais 20 créditos Daqui um dia Eu posso ir aqui Coletar mais 20 créditos E aqui agora Tem o convite E aqui tem as missões Também Como funcionaram As outras As ofertas Mas você pode estar aqui Completando essas missões Pode ver que tem missões Que dão muito dinheiro Dão 1500 moedas De uma vez Mas ela vai te Vai te gerar Um trabalho um pouco maior Como essa aqui Deixa eu iniciar ela aqui Pra mostrar pra vocês Ela já me pediu Pra ir pro Google Então eu não vou Abrir muito pra não enrolar Então rapaziada Esse aí é o segundo aplicativo O link pra dar nojo dele Tá aqui na descrição do vídeo Só baixar aí E aproveitar Agora bora direto pro último Que na minha opinião É o melhor E o que eu mais ganhei dinheiro A minha vida toda Com esse tipo de aplicativo O aplicativo rapaziada Que eu tô falando pra vocês Que é o melhor Na minha opinião Que eu recomendo Que todo mundo baixe Que não seja o Tik Tok Kawai Que vocês já estão acostumados É o GoNovel Tá bom É o primeiro aplicativo Que eu trouxe aqui no canal Sobre esse estilo de vídeo E é o aplicativo Por isso Quando eu tiver lendo livros Eu completo missões E ganho moedas Por ficar lendo E parecido com o Tik Tok Kawai Enquanto você ficava assistindo vídeos Ficava carregando a bolinha E você recebia moedas Em troca disso Depois você convertia Pra dinheiro E sacava Felizmente Então Prontinho rapaziada Essa é a primeira parte Que a gente entendeu Tem aquela moedinha Escrito 2000 ali em cima Que é uma moedinha De check-in diário Você pode estar fazendo Check-in aqui A hora que você quiser Pode estar duplicando aqui também O check-in diário Compensa você duplicar Porque o valor do check-in É bem alto Como o valor do Do outro Que é bem pequenininho Dessas moedinhas Que aparecem na tela E como Esse aqui compensaria Eu assisti Porque são 400 moedas Por um anúncio Um anúncio de 30 segundos Que é praticamente Muito rápido Que vai passar Então aqui Aqui tem a aba de vídeos Também Você pode estar assistindo vídeos E girando Como o Kawaii Tik Tok Você pode vir aqui Assistir vídeos Tudo que ele estiver te recomendando aqui Não vou assistir muito Porque tem direitos autorais E tudo mais músicas Aqui na aba do meio Em recompensas Deixa eu fechar aqui O anúncio Aqui tem uma forma Onde você pode estar Abrindo baús Convidando amigos Tudo mais Aqui eu tenho Como funciona Raspadinhas E roletas Onde você pode estar Ganhando dinheiro com isso Então eu posso vir aqui E estar girando uma roletinha Aqui com vocês Vou girar uma giradinha Aqui só para mostrar para vocês Então eu vou vir aqui E girar Vamos ver o que eu vou tirar Provavelmente eu vou tirar 50 moedas 50 moedas Então deixa eu vir Acho que eu posso ter Mais uma giradinha de graça Vou girar aqui com vocês Vamos ver o que eu vou tirar Aqui com vocês Mais 50 moedas É bem difícil Tirar o presente Tirar a quantidade alta Eu estou quase conseguindo A métrica ali De 50 reais Você já pode estar Fazendo um novo saque E não vou enrolar muito Para vocês aqui Antes de eu mostrar As formas de convite Desse site Só quero mostrar para vocês As formas de saque Tá bom Aqui na aba saque Clicando na quantia De dinheiro que eu tenho Aqui na aba pix Pode ver que o valor mínimo É de 50 reais Mas os 50 reais Nesse aplicativo São 50 reais Mais rápidos Que você vai conseguir E pode ver ali O tanto de saque Que eu já fiz Nesse aplicativo Eu já fiz um saque De 143 Os dois primeiros Que eu fiz Deu rejeitado Acho que eu tinha colocado Alguma informação minha errada Tá bom Olha Pode ver aquele vídeo Para verificar o número Depois eu consertei E foi lá Fiz um saque de 143 150 150 150 150 50 206 E 50 reais Então muito saque Já tirei mais de 500 reais Acho que mais de 800 reais Nesse aplicativo Só por indicar pessoas Claro que para mim É mais fácil Porque eu tenho um canal Consigo indicar pessoas Vocês estão assistindo E vocês se cadastram No aplicativo Por conta minha E conta a indicação Mas é muito prático Eu tenho aplicativos Que eu já trouxe Há muito mais tempo Que esse E eu não cheguei Nem na metade Da quantia Que eu ganhei nesse Então rapaziada É um aplicativo muito bom E para você ganhar dinheiro Dentro dele Claro que você pode Ganhar dinheiro também Completando as missões Como eu mostrei ali para vocês E você pode estar Ganhando dinheiro aqui Indicando amigos Eu já convidei 2.594 amigos Para esse aplicativo Claro que ele me gerou Ali 413 moedas Esse valor Se eu não me engano Ele está errado Por causa que Eu já saquei muito mais Que isso e deram Para ver por ali E é o seguinte A pessoa nesse aplicativo Tem que entrar aqui Os 10 dias Para você receber A quantia máxima Preste atenção nisso Antes de você convidar E ver que você Não recebeu a quantia máxima A pessoa tem que entrar Os 10 dias Você recebe ali Os seus 15 mil No último dia Que ela entrar E está perfeito ali Você já pode chegar perto ali E sacar na hora Acho que cada convite Ele dá um real Como mostrou ali Para vocês Quer ver? Deixa eu abrir na página Cada convite Dá um real E dois centavos No meu código O meu código é 5528 844 Que está aí na descrição Também como todos os outros Então rapaziada Esse aí foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Aqui no canal Vídeo todo dia Sim, dia não Às 11 horas E é isso rapaziada Fiquem com Deus E até Depois de ver Vídeo todo dia Vídeo todo dia Vídeo todo dia